Eu sou um francês! Eu quero que você estoura! Cheguei aqui, sexta... Tutorialzinho de como economizar sabonete, viu? Numa mão só, para economizar. Ó, largou o sabonete, marcha. E aí vai, numa mão só. Economizando sabonete, vai como espuma. Vamos pra cima! Sexta-feira! Diz de economizar sabonete. Sem pena! Sem pena! Ó! 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 Quanto mais você fazer, mais espuma. Até o amanhecer. Entendeu? Ó! Ó! O sabonete chega com um pedaço de cocôzinho. Isso aqui é... Esse pedaço de cocôzinho, ó! Ó! E o sabonete... É! É! Tira! Ah, tô gripado, velho Ah, pro que tá nojento Tem que passar ele Vamos pra cima Eu com você Hoje é pão com pão, viu Tá passando uma coisa, velho É calente, é celente É calente, é celente É calente, é celente Vou ensinar vocês É calente, é calente, é calente, é calente Vou ensinar vocês Quando o pão estiver assim Com bolou Pega a bucha, ó Dá pra comer ainda, pega a visão Dá um grauzinho aqui, ó Limpou Aqui a gente vai tomar café com esse pão aqui mesmo Ó, faz mal não Ó, aqui não faz mal não Ó, aqui não mata engorda Um paninho, ó Vamos deixar esse pão aqui novinho Vamos deixar esse pão aqui novinho Foi pra gente tomar café Não tem negócio de muito luxo, não Tem que economizar A marca tá sentada no hospital ainda Não tô podendo ir lá comer toda hora Olha como ficou Olha pra isso Olha o que Deus faz na vida da gente Seu amor me pegou Você bateu tão forte E o que? É você Queijo Patê Ovo e presunto Ixi Tem que ser bruxo, viu Olha, tome 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 Sanduicheiro Humano agora Sanduicheiro Humano Aqui se chama Sanduicheiro Humano, ó Você não tem sanduicheiro em casa não? Pronto Vai ficar daquele jeito aqui, ó Ó Pode coisar Agora chegou o momento Hum Saboroso, apetitoso Gostosinho Rapaz, você tá gostando Não aguento isso daí não, né? Não Bora, toma Tá, já Toma 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 Bora, rapaz Você vai ficar com a mão de barriga Atenção Com a mão de barriga Toma 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 Cuida, 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 bravo, 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 cuida, bravo, bravo, deixa eu me levar. Tchau, tchau.